RADGO Oh Maralha o gente chugura Oh Tem seu solde de L5 Tem seu solde de L5 SS SS Massage SS SS Massage Oh Tem seu solde de L5 Com isso um ano virgem Assembly Tem seu solde de L5 Com isso um ano virgemmans Não pinate, não pinate, oh... E até o очень soul djlc T-st-st-st Massage É pau, 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 pau É pau, 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 que treene ardo o mototard Tchau, 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 tchau Sou só o DJ L5, sou só o DJ L5 SSSS Massage, SSSS Massage Sou só o DJ L5, conheço na Virgem Norte Sou só o DJ L5, conheço na Virgem Norte Não Pinote, não Pinote, não Pinote, não Pinote Esse é o DJ Elisir, esse é o DJ Elisir TSS, 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 TSS Massa É pau, 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 que a pau na boceta, boceta no pau É pau, 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 treia do MotoTai É pau, 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 treia do MotoTai Canal fake Sou eu porra, é o trem Me pica